Fala galera, sejam todos bem-vindos. Rodolfo Torres, Projeto 21 Vídeos, hashtag número 23. Dando sequência ao projeto, eu vou continuar gravando. Eu não vou assumir um compromisso de gravar todos os dias aqui com vocês, mas eu, sempre que puder, eu vou gravar porque isso faz muito bem pra mim. Eu adoro me expressar através da câmera, compartilhar as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas dificuldades. E aí vão surgindo várias coisas e eu gosto de expor, gosto de compartilhar e não me importa com a opinião dos outros, desde que eu consiga motivar alguém. E isso vem ajudando muito, vem ajudando pessoas, eu venho tendo feedbacks positivos e eu tô super feliz. Por favor, não pense que é um erro do seu celular em o fato do vídeo estar em preto e branco, porque no vídeo de hoje eu falo sobre a vida em preto e branco. Se você for analisar um pouquinho, de repente se você quiser estudar a história da comunicação, a história da televisão, antigamente as televisões, elas eram todas preta e branca. E por que eu decidi gravar esse vídeo exatamente assim? Antigamente a gente não tinha internet. Antigamente nós éramos focados em família, nós éramos focados em atingir um só objetivo. Na época quem tivesse televisão era rico, era muito difícil, isso na época lá do meu avô, o meu pai ainda pegou um pouquinho disso. Então quem tinha TV era rico e essa pessoa que conseguia comprar um televisor, uma televisão, na época, o que eles faziam? Eles sentavam todos juntos no sofá ou em algum cômodo da casa pra assistir televisão. E eu vejo que com a evolução do mundo, a gente vem perdendo isso cada vez mais. Primeiro que hoje em dia você já não é refém da televisão. É você que determina o que você vai assistir, quando você vai assistir. Tá aí o Netflix, tá aí outros aplicativos que você determina quando, o que, que horas, de que forma você vai assistir. E a gente tá perdendo um pouco dessa questão de família. Talvez você esteja afastada agora do seu esposo, talvez você esteja afastada agora da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. E eu queria pedir pra você seguir essa linguagem do meu vídeo de agora, falando a vida em preto e branco. Antigamente não tinha TV a cores, antigamente não tinha internet, antigamente não tinha celular. E o meio de comunicação entre as pessoas que estavam numa casa com o mundo era a televisão, em preto e branco. Isso unia as pessoas, fazia com que elas tivessem assuntos sobre aquilo que elas estão assistindo. É claro que a tecnologia atual, ela nos ajuda em muita coisa, mas ela nos afasta em outra coisa. Um exemplo, eu tô aqui na sala da minha casa, tá aqui a sala da minha casa, ok, com o meu celular. Um dos meus filhos tá com outro celular e as gêmeas estão no quarto delas assistindo o YouTube. Quando eu falo assistindo o YouTube, é escolhendo qual é a programação. O lado positivo é que eles têm poder de escolha. E o lado negativo é que eu estou num cômodo, o meu filho tá em outro cômodo e as gêmeas estão em outro cômodo. De repente a gente poderia estar usando esse momento pra estar juntos, pra brincar, pra se divertir, mas a gente vai se adequando a esse avanço tecnológico. Então eu queria pedir muito que você se aproximasse das pessoas que você tá afastado. Que você visse a vida realmente em preto e branco no sentido de se aproxima das pessoas, se aproxima da família, se aproxima dos seus amigos, aproxima quem você ama e principalmente falem a mesma linguagem. Só pra lembrar, lá atrás eles assistiam TV e o assunto da semana era sobre aquele programa, sobre aquele momento em família e a gente tá perdendo isso. Então usa isso. E quando eu digo usa isso, eu não tô dizendo só pra você não, eu digo pra mim. Eu respondi uma pergunta muito curiosa hoje, perguntaram pra mim assim, Rodolfo, pra quem que são os seus vídeos? Aí eu falei, pra mim. Primeiro pra mim mesmo, pra eu me expressar. Eu gosto de me expressar porque assim, eu gravo meu vídeo e eu assisto. Eu adoro me assistir, eu adoro me ver na câmera, eu adoro ver como eu falo, eu adoro ver os meus exemplos, eu gosto, de verdade. Depois eu quero deixar isso pros meus filhos. Eu quero que os meus filhos olhem e falem, caramba, como meu pai falava, né? Ele gostava mesmo desse negócio de motivação e depois eu faço pra inspirar outras pessoas. Então a vida em preto e branco, ela retrata muito a verdade de alguém. A junção das pessoas. E eu quero muito que esse vídeo toque no seu coração, que você ligue pra alguém, que você chame alguém pra tomar um café, que você chame alguém pra assistir televisão, que você converse alguma coisa e que isso seja um assunto de uma semana e que vocês não se distanciem mais. Beleza? Vamos seguir firme aqui no Projeto 21 Vídeos. Além disso, eu tenho meu canal do YouTube também, que chama AutoCoach em Portugal. Eu dou dicas sobre marketing digital. Eu tenho áudio motivacional, que eu tô gravando agora toda quarta-feira. Vou ver se eu consigo dar sequência nisso. Além disso, eu tenho várias coisas espalhadas pela internet pra motivar as pessoas e pra deixar os meus registros daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Eu quero deixar isso pra outras pessoas. Pros meus filhos, pros meus netos, pros meus bisnetos e pras pessoas que realmente precisam de motivação. Beleza? Tamo junto. Rodolfo Torres, Projeto 21 Vídeos, hashtag 23, a vida em preto e branco. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí